Essa música é do Thales, o Thales, eu amo tanto dele, não precisa vir aqui, vamos esperando o Thales, né Paulinha? Essa música é linda demais, eu lembro quando o Thales fez essa música e cantou essa canção a primeira vez, ele estava longe dos caminhos do Senhor E aí veio esse resgate, que o amor de Deus, ele alcança a gente, onde a gente está, não importa, está longe, está perto, o amor de Deus alcança Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar Sem o Seu amor, sem o Seu perdão O que seria de mim? Deus me amou tanto Que entregou o Seu Filho Pra morrer em meu lugar Deus me ama Deus me ama E o Seu amor é tão grande e incondicional Deus me ama E Ele está sempre E Ele está sempre De braços abertos Pra nós De braços abertos Deus está sempre Deus não quer ficar longe Deus é Deus de perto 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 Deus é Deus de perto